Bom dia! Ainda na série de hidratantes, mas dessa vez vão ser hidratantes para o rosto. Ontem postei um vídeo de hidratantes corporais e hoje pretendo postar agora um dos dez que eu mais uso no meu rosto. Mas, não antes de ler, um minuto de sabedoria para vocês. Vamos ver qual é a mensagem do domingo. Vou pegar o meu óculos porque já sabe, né? Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta, nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Então, gente, a gente vê muito isso na vida, na internet, né? Pessoas que têm a sua religião e tentam a qualquer custo convencer o outro porque eles acham que é melhor para eles, que vai salvar a alma deles. O objetivo desse jeito é tentar, a força toda, convencê-los a mudar. Mas devemos respeitar a religião dos outros assim como a gente quer que respeitem a nossa. Muito bem. Os hidratantes. Escolhi 10, que são os que eu mais uso durante a semana. E vamos lá. Primeiro vai o La Rocha Possei de novo, né? Uma das minhas marcas favoritas. O Efaclar, maravilhoso, corrige problemas na pele, principalmente para as pessoas que já estão com uma certa idade, né? As maduras. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Outro que eu também uso é o Revlon 24 Horas. Ultimamente, a minha pele tem apresentado uma determinada irritação quando eu uso ele, não sei porquê. Tenho que reparar o que está acontecendo. Antes eu não tinha problema nenhum, né? Quer dizer, não é o creme, é a minha pele que está mudando. Outro que eu gosto muito é o PCLA da Biodermal. Também, corrige problemas na pele, acnes, todo esse tipo de problemas. Muito bom também. Terceiro, né? Quarto, é um óleo. Quarto é do The Body Shop Olhos of Life. Hidrata também bastante a pele. Gosto muito. De vez em quando eu uso esse óleo, gosto muito de usar. O próximo é um brasileiro. Um brasileiro não, porque já ia dizer que é brasileiro, mas não é não. A Avon, ela é internacional, né? É o Ultimate Renew da Avon. Esse é muito bom para as peles maduras, como a menina. Outro é o Eucerin Dermoplus. Um dos meus favoritos também. Muito bom. O próximo, esse aqui é o Mineral 89 da Vichy. Esse aqui, eu acho que ele... Eu uso mais ele como um cero, sabe? Antes de aplicar a maquiagem. Mas eu acho que esse aqui, se você tem a pele muito oleosa, ele é ideal. Porque ele absorve imediatamente. E ele tem água termal dentro. Muito bom. Então, no sétimo lugar é o Vichy Mineral 89. Próximo. É um bem antiguinho, né? O Nivea. O Nivea da Latinha Azul. O Nivea da Latinha Azul, ele já é conhecido por todos. Por tudo e por todos, né? Ele é um creme que não pode faltar. Esse creme é maravilhoso. Ele já é muito antigo. Mas ele tem um poder de hidratação incrível. Há muitas coisas que... Muitas... Para muitas coisas você pode usar esse creme. Algum dia eu vou gravar um vídeo, especialmente falando do Nivea da Latinha Azul. Porque tem muita... Ele pode ser usado para muitas coisas, viu? E outro é o Nivea. Também é Nivea, né? Só que é o Nivea Soft. Esse também... Esse eu uso muito durante o dia a dia. São cremes acessíveis, mas com... Com um poder grande de absorção e de resultado. Resultado maravilhoso. Nivea indiscutível. O próximo é um caríssimo. Esse aqui é o Lancome. Reenergie Multiglal. Esse aqui é caríssimo. Eu confesso que esse eu procuro poupar. Para usar naqueles dias que eu vou sair, que tem uma festa. Alguma coisa especial. Porque o bichinho é caro. O bichinho está... Acho que está... Se for comparar com o real, eu acho que ele deve estar saindo de 500 reais, gente. Então, é complicado, né? É uma coisa muito boa. Tem muita luminosidade, elasticidade à pele. Eu acho que... Com cinco minutos que a pessoa aplicou, já sente, sabe? Aquela diferença. É uma coisa mesmo super maravilhosa. Então, esses foram os meus dez mais de hidratante para o rosto. Eu vou... Passá-los um por um. E o Serim. Nivea. 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 Da Latinha Blau. E olha que ele é... Aqui na Europa, a fórmula dele, diferenciada da fórmula que você tem no Brasil. Como aqui é muito frio, ele tem mais componente. Hidrata muito mais. Fica a dica. Se vier alguém do Brasil para a Europa, olha, aproveita. E façam aí um backup de Nivea. Porque a fórmula é outra. Aqui a fórmula é melhor. Depois, temos o Nivea Soft. O Mineral 89 Vichy. Temos o Olhos of Life, The Body Shop. Renew da Avon. Creme 24 Horas, da Revlon. Efa Clare, da La Roche-Posay. O PCL é da Biodermal. Pequenino, mas poderoso. E o da Lancome. O Multi Glow. Então, estes foram os meus top 10 hidratantes para o rosto. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau.